No plenário da Câmara de Vereadores de Pato Branco, a presença de parte dos profissionais que atuam no SAMU Sudoeste. Médicos, enfermeiros, técnicos em enfermagem, condutores socorristas, técnicos auxiliares de regulação médica, além da equipe administrativa. Como homenagem pelos 10 anos de atendimento na região, completados no dia 21 de fevereiro de 2023, o SAMU Sudoeste recebeu uma moção de aplauso proposta pelo vereador Januário Konzlinski, do PSDB. Uma forma de reconhecimento pelas vidas salvas ao longo de uma década. Isso significa que o trabalho está sendo bem feito, nós estamos com uma equipe focada em atendimentos ao cidadão, à pessoa que necessita, que precisa, e nós estamos de parabéns. No Sudoeste saímos mais uma vez na frente, conseguimos fazer uma provocação, no bom sentido, ao governo federal, para que se atualize os valores, que está com bastante defasagem há quase 10 anos, e nós tivemos a grata surpresa que nós conseguimos encaixar esse ano no orçamento, 1 bilhão e 500 milhões de reais, fruto nosso aqui de um trabalho de busca de iniciativas. O que a gente quer com isso? É atender cada vez melhor a população, dá mais condição de trabalho, tanto espaço físico quanto monetário, financeiro, para a nossa equipe, e nós temos feito o diferencial. Nos 10 anos de atuação na região Sudoeste, o SAMU 192 atendeu a mais de 240 mil ocorrências. Atualmente conta com 370 funcionários, com bases em 13 municípios, além da central de regulação que fica em Pato Branco. Nós consideramos realmente como um time, uma família SAMU, onde a união de todas essas equipes transformam em números, que os nossos números estão aí nesses 10 anos, e acredito que a própria população esteja satisfeita com o serviço empregado pelo SAMU. Um passo importante para o SAMU é a descentralização do atendimento em Pato Branco, com a construção de uma nova unidade em um local estratégico para agilizar os atendimentos. O projeto está de pé, uma obra grande, uma obra em torno de 20 milhões de reais, uma obra que vai atender a necessidade, porque hoje onde a regulação está e onde a base está, é locais adaptados, e local adaptado não dá uma segurança, não dá uma tranquilidade para os nossos colaboradores. Então essa obra vai sair do papel, e o melhor de tudo isso, o terreno próximo à rodovia. Tempo resposta, nós com poucos segundos nós podemos salvar uma vida.